Realmente tá muito ruim Vai, eu vou te mostrar minha alegria Peraí Sinta mais pra aqui Vai Ó, a mão assim, ó Vamos ensaiar Vamos, vamos aprender Ó Quero ser Vai, a mão E se perca Comigo Ai, meu Deus Continuou Pode dizer que eu vou A parte da cidade Começou um pouco em preguiça Eu quero começar a ver Seja, 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 seja Vamos Quero poder Que torna E se levar A morte Que quer Ai, você vai Melhar Saber Pra ser E tá Seja, seja, seja Tem muito Aqui Eu sei que é Muitas pessoas Trabalhando Mas Nós precisamos Lembrar de mim Pode deixar o sangue Assim Alegrinha, meu irmão Quero poder Que torna É De novo Vai Vai Pra Quero ser Vento É Seja, 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 seja A morte Quero ser Vento 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 É o que eu fiz? Sim Vai ter como um bebe Aonde sai? Um, dois, três, aí Quero se do Pendo irmãos Quero se alembrar Quero se desse um Um, dois, três, aí Quero se野 пр ster Quero se野 Quero se 재ver Eu quero você, eu amo você No começo, nós vamos dizer Seja bem-vindo, eu vou dizer que está bem alto Vem, vem, vem Eu vou dizer, seja bem-vindo Vem, vem, vem Olha o que vai fazer, agora é a sua vida Agora é a sua vida Esse foi o que você resolve Olha o que está Seja bem-vindo Vem, vem, vem Mais uma vez Seja bem-vindo Vem, vem, vem Sua mulher, seja bem-vindo Vem, vem, vem Eita Olha o nome, seja bem-vindo Vem, vem, vem Eu vou dizer que está aqui com você Olha só, por que você é Por que tanta vida Porque eu tenho que te ouvir muito Muito, muito, muito E eu, Espírito Santo Que eu, Espírito Santo Deixa eu falar Eu vou falar Eu vou dizer Vai lá Anunciou Já, 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 foi o Senhor Oh, eu vou dizer Oh, eu vou dizer Eu vou dizer O Senhor Cantou É o Senhor Cantou 이런 O Senhor E uh Seja bem-vindo Veja bem-vindo Espírito Santo Meu cérebro Que eu, Espírito Santo É o Que Eta De вечer Me Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo, venha, 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 venha. Seja bem-vindo, venha, 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 venha. Seja bem-vindo, venha, 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 venha. Seja bem-vindo, venha, 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 venha. Seja bem-vindo, venha, 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 venha. Amém. 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 Dois. Amém. Solte no ritmo Olhe só Enquanto o som é esse Nós conseguimos desligar Que dificuldade que vai te ajeitar ao seu lado? Que dificuldade? Solte no ritmo Ó Agora, na cadeira Vai iniciar a capacidade da cadeira Vamos para isso Abre tudo Ó Você vai dar um assim Assim ó Esse é a dança 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 Pagando Um, dois, três, viva Monta 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 E aí E aí E aí E aí Nossa, não se desculpe Não se desculpe Estira na questão que vai para vocês E vamos E vamos Vamos atrás da criação Vai lá E aí E aí E aí E aí E aí Glória. 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 A briga pessoa. E a Emagre do céu, olha o papel sorrita da sua frente. Diz assim pra ela, Você é a obra Mas o que ele tem que ser Que uma graça é o que você tem E que receba a graça de Jesus Vamos alegria Este é o meu E que receba a graça de Jesus 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 Amém. Nós vamos nos preparar para viver um momento só de graça e nós vamos pedir o sol do Espírito, respira agora, chapa a boca, deixa ele ver o meu ouvido, respira, isso. Amém. 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 Nós não adoramos aquilo que não conhecemos, nós adoramos aquilo que não conhecemos, nós adoramos aquilo que não conhecemos, diz o Senhor, vós adorarás aquilo que não conhecemos, nós adoramos aquilo que conhecemos, pois a salvação vem pelo meu Deus, mas nem a hora nem a hora, nem a hora, e que os pecadores adoraram, adoraram o Pai em Espírito de Verdade. Pois são estes os adoradores que o Pai procuram, Deus é o Espírito, e os que adoram devem adorá-lo, em Espírito de Verdade. O Pai procuram os adoradores, o seu coração vai ser sentiado no Espírito Santo, porque vem do nosso peito, porque é o Santo de Israel. Amém. Aquele que necessita com a vida de ser adorado, aquele que não é adorado do que necessita, mas do que o nosso coração só se encherá. Amém. Nensei o Santo de Deus que não conhecest isso, caroque, porque. E o родino Tânia. Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. Eu queria nos pre piping o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ensina-me a adorar. Ensina-me a adorar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero responder Ao apelo do Espírito O Pai procura Tua dor E eu quero ser E eu quero ser Espírito Santo de Deus Ensina-me a adorar Ensina-me a derramar a minha vida Ensina-me a derramar a minha vida Ensina-me a derramar Ensina-me a derramar a minha vida Ensina-me a derramar a minha vida Ei, Jesus, irmãos Nós somos privilegiados Ei, Jesus, diante de nós Jesus que aproxima Jesus que é passado no Senhor Da mesma forma que Ele passou Daquelas cidades que entrou de São Maria Para falar para aquela mulher Ele quer vir na chica Andar em todos os seus índios E aquele homem veio Para ordenar a minha vida Eu quero convidar você A se encontrar com Jesus Não veja Ele passar em perto De você de qualquer jeito Ele quer te olhar Ele quer ouvir na sua vida Ele quer ouvir na sua vida E tudo de Deus Acontece de dentro da porta Ele quer ouvir na sua vida Por isso, Senhor, nós estamos aqui Para dizer Se o Pai procura Eu quero ser o primeiro Nós queremos ser o primeiro A cada orada Sendo adorada Sendo adorada Sendo adorada As vidas de lugar Há nações que reconhecem Que Tu és o Deus E Tu pode Pedido seja Deus Exaltado seja Deus Tu és santo Tu és digno de todo o povo O Pai te convida Para adorar E lembre-se aqui Derrame o seu coração Na presença de Jesus Derrame a sua vida Na presença de Jesus Ele é o nosso Deus Que conhece o seu coração Que sabe a verdade Sendo servido Adore Adore o Senhor E nós pedimos A intercessão A intercessão Dos santos Nós pedimos Que a santíssima Virgem Maria A velha Nos ensinar A adorar Ensina-nos Virgem Maria Tudo que fez O primeiro Mato de adoração Daquele presente Ensina-nos A adorar Virgem Maria Ensina-nos A adorar O nosso coração A nossa vida Tudo que vai chegar Nós nos entregamos A partir deste momento Poder A esperança Sendo adorado Senhor Sendo adorado Senhor Senhor Sendo adorado Senhor Sendo adorado Jesus Nós nos entregamos Aqui Para a gente pedir Apenas Nós nos entregamos Para te adorar E o coração Adorado É o coração Que reconhece Que Ele Tudo pode Que Ele é o nosso Deus E nós somos Apenas Que ele é tudo Filho Que ele é Santo Cantando Próximo Mato de adoração Teu graça os homens e deixe aqui A paz de morar a Deus Tu é grande diante de ti A ele é o meu amor E conversar nas minhas pareças Sou pecador Também estou aqui Pra me te pegar Pelas almas é pra mão Busca meu coração A cantar Porque eu te amo Me adora Porque não me adora Vencerei na Porque não me serve Vencerei na Vencerei na Visto a ti E amado E amado Poder nos guiar E amado E amado Toda Poder nos guiar Me espera Poder nos guiar Poder nos guiar Eu sim E amado Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Oh Jesus Nascer ao lado de te amar Eu sim antigo Estou aqui A paz do liso Para me pedir Mas 小 grande Eu sim Você me arder Ao meu amor Conversar nas minhas paredes Sobre a cruz Também estou a Deus A presidência Pelas almas que é em razão Eu sou meu coração Salve a paz Que eu te joelhe a paz Que te adora Por Deus te adora Que se eleva Por Deus te ensina Que eu te joelhe Que eu te joelhe Te amado Amém. 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 Eu te mostrarei. Porque Ele é meu Reino. E meu Senhor. A quem arro meu coração. E desejo que Ele venha a habitar. Dentro de mim. Vem Jesus. Fazer nada no meu coração. Pois eu te amo. E te quero junto de mim Pois eu preciso de ti Muito mais Que qualquer outra coisa Muito mais Que o ar que eu recebo Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Meu Senhor Eu preciso de ti Eu me amar Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Eu me amar Quero caminhar Quero caminhar Quero caminhar E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Meu Senhor Meu Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Quero caminhar contigo Quero caminhar contigo Quero caminhar contigo Eu me amar Amém, Amém, Espírito Santo 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 Preciso de mim, meu Senhor E eu preciso de ti Quero caminhar com ti E não há mais uma sorte Eu preciso de ti Quero caminhar contigo Quero caminhar contigo E não há mais uma sorte Eu preciso de ti Música esse perdão por acreditar meu bem eu adoro, não espero e não desistir Deus tem que estar o nosso bem o nosso Senhor o nosso trabalho e o meu Deus e agora ele está aí o nosso trabalho o Senhor vamos sofrer neste mundo para nos entregarmos inteiramente a ele deixar nosso trabalho não seja errado inteiramente o nosso ser de que samos em vossos olhos e sim pregando pregando a nossa casa pregando o nosso peixe pregando o nosso coração sem pregando pregando a ele sem medo algum pois ele tudo pode ele é o Deus não tenha medo de se entregar a ele o nosso formato o nosso Senhor ele viveu com a sua comunhão ele se entregou com dóis e ele ama o seu sangue por cada uma de nós ele nos pede que possamos nos amar cada vez mais sem que ele o que não ocorra as vezes nos continua cheios ao olhar para Jesus mas ele é o nosso amor quando mais não tem nos continua cheios ao olhar para ele e é isso que eu sinto que eu sinto que eu sinto a sua comunhão com Jesus e se constraje por ele o nosso Deus o nosso amor então se entregue vergonha com a sua comunhão não tem a lei de se enfrentar e se constraje por Jesus fiz com a carinha fiz como você está achando Deus o seu risontera ao seu ósseo ao seu amor não tem alegria sobre para ele o nosso sorriso é o sorriso achando ele nos pede isso ele nos pede que possamos sorrir para ele e deve viver com o nosso coração estima ele nos pede isso que possamos sorrir a mão para a nossa louva e temos que aproveitar para o momento que a gente está vivendo com ele porque pode ser nosso hoje momento com ele diante dele por isso que a gente tem que nos pede que se entrega ao nosso primeiro amor porque ele é o único amor que preenche nosso ser o tempo de que possa preencher o amor que Jesus tem por nós se entregue a ele entregue também aquela pessoa que você queria que esteve se acreditando em Jesus entregue entregue a ele que tu não pode que tu faz deve ser pai sua amor um amigo um amigo familiar também quero fazer um pedido que você entregue aquela pessoa que macuou o seu coração entregue a ele aquela pessoa que você não tem vontade que você chorou entregue a Jesus neste momento entregue a adora o nosso pai o senhor salvador descer um pouquinho desejo o coração de trás sabe o nosso peito percebo que existem corações que precisam ser enviados pelo amor divino pela chama do amor divino que nos deixe apajar a luz e o irmão e o irmão eu tenho medo de reconhecer que você não é nada sem ele aonde aonde nós estaríamos aonde nós estaríamos se não fosse a mão de Deus que nos levou aonde nós estaríamos se não fosse aquela mão poderosa de Deus que nos tinha acabado que olhou nos nossos olhos e recomeu a nós a roupa nova o anel do que colocou novamente a sandália nos teus pés aonde nós estaremos existe o coração do nosso meio que ao reconhecer que sem Deus você não é nada o seu coração está escrito sempre de arma um amor generoso um amor que quer dar tudo que não quer cortar nada que não quer que não 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 estaria porque pode o amor da toda a exemplo daquela mulher que estava fora a sua casa Jesus estava na mesa dos fariseus e aquela mulher deu tudo que ela tinha ela se prostitou os menino de Jesus e quebrou o vaso de a barra um vaso perfumado cariço escandalizando aquele que está com o coração longe de Deus chegou a hora chegou a hora de derramar-se na vida de dar tudo dar até o seu material real pobre que exige até os seus pecados de Deus e corações vão ser incendiados em ser criados por nós mulheres atrasados pela flecha pela chama ardente do ânimo que vem acertar nosso coração e incendiar a nossa alma para dizer que se Deus não dá para ninguém corações que vão sendo cumpridos arrependidos por ter andado fora longe da presença de Deus mas o que te acusa não é o Senhor portanto retire seu coração como sentido de acusação é o amor que quer que você se transforme só há cheio de transformar o seu coração é através do amor de mim a chama ardente do amor de Deus o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós no nosso coração dando a nós a oportunidade de darmos a vida ousa ter afirmado o que o Senhor quer para nós hoje é uma noite de apaixonados uma noite de corações que bate neste custo de Jesus que quer tudo é nos dar tudo é dar tudo pelo mundo é transformar o nosso coração no lindo presente a Deus o que o Senhor tem que ter o Senhor está trabalhando dentro de você tem que ter essa ação ação de vida do céu lá trabalhando no seu interior e se você tem preocupações fora de realidades familiares fraternas ou até mesmo de eternidade ou até mesmo ver vida que Ele te chamou atrás do seu coração mas pertença de que o Senhor ficará de tudo Ele não te deixa não não tenha dúvida deixar Jesus ensina-me a te amar Eu te encontrei não vou te deixar Jesus ensina-me a te amar eu pego me apaixonar por Ti eu pego me apaixonar por Ti eu só vou te brinhar eu só vou te enganar e me deixar se eu vou me apaixonar eu vou me apaixonar por Ti eu pego me apaixonar por Ti por Ti eu só vou te enganar e só vou te enganar eu 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 só vou te enganar Não vou te deixar Jesus, ensina-me a te amar Eu quero me apaixonar por ti Eu quero me apaixonar por ti E só vou te cuidar E só vou te cuidar E não vou te deixar Eu quero me apaixonar por ti Eu quero me apaixonar por ti Eu quero me apaixonar por ti E só vou te cuidar E só vou te cuidar E me deixar Eu quero me apaixonar por ti 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 Não vou te cuidar Eu quero me apaixonar por ti Se o들 me apaixonar por ti Não me diz Só não te confiar Só não te engrar Só não te engrar E me enxergar É conquistado O mundo junto Eu quero que eu tenha mais um altar Hoje eu me enxergo Eu quero que eu tenha mais um altar Hoje eu me enxergo Só não te engrar Só não te engrar E me enxergar Só não te engrar Então te engrar Eu quero que eu tenha mais um altar E me enxergo Eu quero que eu tenha mais um altar Só não te engrar Eu quero que eu tenha mais um altar É o bom Senhor que te envolve, é o bom Senhor que te abraça, é o bom Senhor que te cura, é o bom Senhor que te restaura, é o bom Senhor que te restaura, você que se encontrará muito cansado e impensado, não simplesmente o pensado do físico, mas o pensado de tanta luta, de tantas fatais que você tem o pecado nesses tempos, o Senhor estava dentro do meu irmão cantando, a todas as suas vidas, o Senhor que grata lágrimas nos teus olhos, o Senhor que grata a oração que botou nos teus lágrimas na tua mente, E é que neste instante, o seu amor te envolve agora em um dos seus forças espirituais, e o Senhor te diz, Renovam as suas forças, pois estou me preparando para duas coisas grandiosas, sim, eu declaro sobre tua vida, que coisas grandiosas estão por vir, pois permaneceres firme diante de mim, e o que tanto me pedes, eu te concederei. Senhor, o Senhor te convidem a Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, Não, ele é pra você Que chegou a me dizer Não vou perdoar Não tenho mais conselho Em que me diz o Senhor Essa tráfua Que está jogada Enxocando o cabelo Parece perdão que você tem que dar Você não pode virar Lando com esse rancor Com a razão Em que o Senhor Davi um dos vícios dos bares Também o Senhor Vícios de bebida, Senhor Doga-te um santo Que caiu por terra, Espírito Santo Senhor, eu não quero Que é uma pessoa que sentiu No profundo do seu coração Devido a uma traição Em que o Senhor É como se tivesse Tinha uma espada no meu coração E o Senhor Ele está dizendo Me entrega Me entrega Me entrega Por favor Deixa salar Essa ferida No meu coração A partir do meu Meditão O Senhor 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 Jovem do meu coração Uma pessoa Que mora no dia Desse começou a passar Começou a sentir O seu coração Arteu E esse Exibição Não tem Deve estar Aqui neste momento E Jesus Transbordou O que você Diz Jesus Transbordou Fez ela Se apaixonar Por ele Fez ela Voltar E o meu E o meu Neste momento Jesus também Colocou o coração Em uma pessoa Que já Tava pensamentos Sossírios E quando Jesus Desapõe Desapõe Pedirou o coração Em uma pessoa Poder Especial O Senhor Quero confirmar O que o Senhor Que ele Sussitava O meu coração Para Cantar Nos atos E da tripa E eu Ficar Esperando Que o momento Agradecer O Senhor Dizendo Que corações Recebidos Que estavam Sendo Amorados Carregados O Senhor Olhando Para A terra Sempre Que estavam Aqui Você Já Sendo Fazendo Seu desejava Ele se achegar Você confia Com o teu Coração Ai meu Deus O meu E a gente A grita Toda vez O que eu Sinto Agora O meu Coração Bateu Fazer Tem O Te Batido Ei Mulher Você Sim É você Sim Que está Necessitando Real Para Fé O Senhor Está Dando A fé A muitos Aqui Estavam Arrefecidos Muitas Pessoas Com a fé A balada Pessoas Que não Superaram A vida Que está Da pandemia Pessoas Que não Conseguiam E se Que não A vida É Que não O Senhor Está Dizendo É Tem Que Recomendançar Olha Como O poder E Que Que Oração Vocês Agora Se você deseja orar, ou se achou ele, ou vinte fé, vinte tão de canto a orar, porque aquele que ora, em Deus, alcançou a vitória. Vamos proclamar, que só eu te serei, só eu te serei, só eu te serei. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu venho aqui, venho falar, venho amar, eu desculpo, eu sei das tuas flores, da tua necessidade, e eu desculpo, veja meu irmão e minha irmã, que certa vez o Senhor passava por um povoado, e lá, que é um homem, que não enxerjava, ele que estava longe, o Jesus, Jesus, Jesus é livre da mim, vem deve daria, e o Senhor será porшего, e reacha o louco, a sua missão, Mas veja que o homem, o homem que o sonhou sabia Qual desejo do coração daquele homem Assim como ele sabe o desejo do nosso coração A nossa saúde Mas ele quer escutar o em nós Através da nossa oração O nosso amor e o nosso pedido Ele quer deixar mais próximo que nós através da oração Para que nós possamos nos envolver na sua graça Esse ponto Que vem para fortalecer a nossa oração Orando com o poder, este é o nosso tempo Nos traz Esse exercício, essa missão E voltamos o nosso olhar, a nossa voz O nosso coração, Senhor Para fazer O nosso olhar De louvor De agradecimento A você e o meu irmão Que já o coração se derraçado Tenha certeza que você não irá sair da mesma forma como você chegou a achar O que o Senhor já tem construído no seu coração O Senhor está Te dando um coração cheio de Deus Agradeça-me ao meu irmão Por tantas graças que o Senhor Faz em nossas vidas E que nós não somos merecedores Mesmo nos afastando Mesmo procurando outros caminhos O Senhor sempre nos espera E ajudou a noite Neste momento E que nós nos colocamos diante do Senhor Tomando A sua misericórdia Que a senhora terminou em nossa miséria Para que nós possamos sair daqui Pessoas cheias do Deus E neste lugar de aboradores Em espírito de liberdade Agradeça-me ao Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Em nome da tua presença Em nossa vida Obrigado Jesus Obrigado por vir Em muitos corações Salve-me ao abençado Pelo teu amor Obrigado Jesus Obrigado Jesus O Senhor Aparentemente Estava Defeitos Sem proxí Mas está com esse coração que é bravo O Senhor começa com a história O Senhor sabe das suas traumas O Senhor sabe O quanto o teu coração sofre Essa ausência da Pai Mas ele vai ao teu coração Nesta seriedade da presença da Pai E devolve o seu coração pergoso Que não tinha nenhum ponto de segurança E sempre estava com medo do Senhor Porque não sabia Se novamente vai ser deixada para trás O Senhor alcança o teu coração Corações que vão sempre Vão pergando a paz pelos seus livros dentro de casa Pelos livros na sua casa Permita que esta presença De paz Alcança o teu coração Para não ter E escutado só de Deus E quando alguém eleva a voz fora do ambiente da sua casa Te dá primeiro Entregue o seu medo para Jesus Você que vive Devido a sua história O medo de tu analisa Você não sabe de onde é Entregue esse medo para Jesus E como uma criança E como uma criança abandonada Se lança Nos braços de Deus Entre agora na arte Na arte do abandono De abandonar De se lançar De se lançar Como uma criança pequena se lança Porque sabe que o braço Os braços do pai A segurança Tristezas Tristezas Vão sempre colocadas Na presença de Jesus Processos de Ansiedade Até mesmo Pânico Seu coração Calpita Quando você Pense nas realidades da sua casa Da sua família Nesta presença Com o carbo de Jesus Deixe que dá calma Essa tempestade Meus irmãos Aqui na segurança Aqui você pode ter No seu coração Todo erro A morte De Jesus Não precisa esconder Você tem escondido Tantas coisas Minha irmã Pena tirar as máscaras Do seu interior Agora Não há medo Não há medo Não há medo Por que esconder Não há medo Fingir Estar com o pé Fingir que não errou Fingir que não Fingir que não Fingir que não É uma situação Que te deixa Em suas próprias Em suas próprias Preocupações Olhar Olhar As artes Do céu Olhar Os livros Buscando Eu cuido Eu cuido De vós E eu sempre Cuidarei De vós Eu não vou Te abandonar Você não Estava fora Do meu alcance Mesmo que você Queira Caminhar Por outros caminhos Eu vou te falar Nem aqui Te espero Eu sou o Deus Que correu Com você E procuramos O que faz Importante Na vida Sentindo Que desprezo De que não é Abado Que é Que colocado De lado Deus está Vindo Para dizer Olhando Os teus olhos Eu te quis Eu sonhei Em você A sua vida De novo Eu pensei Até mesmo Na família Que você tem E que muitas vezes Por causa De conflitos De situações Você fica até Se perguntando Por que nasceu Por que eu nasci Nesta casa Por que eu nasci Nesta família Se eu não Tendo alegria Permita Que esse Rapaz O Senhor Te avança Encontra O teu coração Diga Obrigado Deixe 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 O seu Consolo No coração Deixe Deixar As tuas Lágrimas Deixe Segurar As tuas Valdas A sensação Aquelas Aquelas pessoas Não tem medo De injeção E precisa Que alguém Esteja perto Mas situações Na sua vida Do seu Lágrimas E se vive Sozinho Deixe 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 Para te cumprir Deixe Para devolver A você A dignidade Que te foi roubada Permita Alcançar As leituras Do meu coração O Senhor Me derramar Azeite Nas nossas Leituras E é uma Mãe De muita Suavidade Porque é uma Mãe De sim A tentação De feridas Na nossa História De traumas Na nossa Vida O Senhor Quer derramar Azeite E dizer Eu sou Técnico Nos tétimos E os dois Seguem Em vós Vem 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 Pensar Que não Pode te amar Vem Vem Seguem Vem 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 Amém. 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 Seu pé te ensinar, arremolada em teu coração. E quando amanhecer, dançar eu te encontrar. O dia, que vem te encontrar. E quando amanhecer, dançar eu te encontrar. Forças te darei Forças te darei Senhor, Deus te abençoe Para o meu amigo Obrigado com esse perigo Você tem escutado Parabéns com abecidas E o final é que você não gosta De ver a sua própria imagem Eis que te diz o Senhor Eu sou a tua imagem Volta a se amar O seu corpo físico O seu rosto O seu cabelo Não são mais pérdios Do que o teu interior O Senhor te consola Você com palavras de amor Porque você tem Parabéns com palavras de derrotismo E o Senhor te levanta Pela força Do amor E da oração E para confirmar Que é você Depois você vai procurar Padre, eu E para uma confissão Porque você vai depositar Tudo aquilo que está te perdido Porque você tem Proclamado Depois de pegar a vida Sobre si E depois dessa confissão A alimentação será completa Se eu falar Para uma pessoa A pessoa Para o seu comércio Ela tem que estar Muito preocupada Que há algo novo E no coração O Senhor Nem espera E com isso também A alimentação De uma cidade Que possa Construir A prédios Entrega Os teus projetos Os teus negócios Ao Senhor Confia Ele E ele Ajudar Ele Vai fazer Crescer É ele Mas confia E espera No Senhor Não Tenhas O que tem Eu estou A IF É Deus Senhor Em Ellos CADA Amém Os passos teus E perdem-me A demora em teu coração E quando a noite descer Canção é de encontrar No silêncio teus E perdem-me A demora em teu coração Os passos teus Descansar Força de A demora em teu coração Força de A demora em teu coração O que me diz Éluia 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 Os passos teus E perdem-me E perdem-me E perdem-me A demora em teu coração E quando a noite descer E quando a noite descer Canção é de encontrar O silêncio O silêncio O silêncio E perdem-me O silêncio O silêncio O silêncio E perdem-me E perdem-me O silêncio O silêncio O silêncio O silêncio E de tanto empregado Você se encontra Desmotivado Eis que Que o Senhor Agora em dezembro Aparece em Os preços temporários Você conseguirá o seu E em breve A empresa vai te contratar São meses entregando Senhor me põe O teu currículo E você se encontra A mente desmotivado É um homem E depois de se Ter um temporário Esse prazo temporário A empresa vai te Entregar Como em vós O desejo O desejo De ser mãe O desejo Da maternidade Não existe Se esse homem Ora não Com o poder Sustível Pra você Poder lá Fique Nessa esperança Ei casal Que está aqui O sonho é A maternidade Ora embora Em breve O Senhor Diz A tua fé Te curou E esse Último Esse Vem Coloca Nosso Oiente Senhor Diz Sobre Nigo Essa graça Porque Esse ano Não Poder Vem Para isso Para que eu Possa Construir A minha família Tão Sua Mãe Diz A palavra de Deus Porém não está comentada Por isso Por isso Todos Por causa Dos Envidas Para que Eles Também Alcancem A salvação E a salvação E a salvação E a salvação E a salvação A salvação A salvação E a salvação E a salvação a salvação da dor do Cristo Ele nos confia a sermos contente de irmos em busca a morada em breve do eço não podemos existir existir é a decisão e quando a irmã falava de uma pessoa que foi no meu palco antes de um aniversário antes de um aniversário deixe o mal no meu coração em suas que estão passando no meu coração pessoas que estão em pecados locais e a sua pessoa ao ver Jesus seja jovem e jovem por tudo que ouviu o perfeito que ouviu que ouviu Jesus voltou ao coração às pessoas para ela procurar o sacerdote que ouviu e a sua pessoa que ouviu a sua pessoa e a sua pessoa sim é por isso mas há um pouco que que ouviu que ouviu que ouviu que ouviu que ouviu porque a salvação está na nossa frente o respeito o respeito porque ele é o outro e pode salvar a Deus salvar a Deus da humanidade e está aqui a nossa frente conheço o coração clamando sumir-te e sereno que louva vai por revelar seu nome aos primeiros que tem o nome de amar que sabe me perdoar que tem a vida para nos salvar é tu Jesus abra o teu vestido para nos roubar meu coração Deus me perdoe a Deus me perdoe a Deus me perdoe as ruas as ruas amas o teu vestido para me perdoe o meu meu coração Aquele do meu peito Bate o coração Amado Eu sempre amo Aquele do meu peito Não é saber Aquele do meu peito Não é saber Eu sempre amo Amém. 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 Eu Pipo. Para transformar meu coração. Amém. 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 Eu Pipo. Amém. Para transformar meu coração 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 Amém. 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 continuamente os frutos da redenção, vós que sois Deus, o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja São José, seu caixíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Deus o Senhor vosso, proteger vossa igreja, dar-lhe santos, pastores e filhos e filhos. Derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bisco, sobre o nosso Padre e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que o reino de justiça. Dai ao mundo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecendo os efeitos contínuos de vossa vontade, o Brasil, este que está, a paróquia que aprendamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas comissões obrigadas a orar, porque se recomendavam as nossas orações. Dê misericórdia nas almas dos fiéis, que padecem o ator. Dai, Senhor, o descanso e a luz da terra. Pai vosso, que estás nos céus, santo e dignado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Dê misericórdia dos efeitos, assalcalados por envio de outros pastores. Amém. 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 Valeu a pena. A gente tem quebrar? Ave Maria, sei que o tempo vai esgotar, mas diz que é menor. Valeu a pena, valeu o caminho inteiro, a cancha completa. Aleluia da cancha completa. Se prepara que amanhã vai valer a vida inteira. Amém. 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 Resolução, início do novo Lando litúrgico, é o Guilherme, corando com o poder Quem não trouxe o seu Bebinho de oração, quando está atrapalhando Esse chave está falando aqui, 238 cabelos que estão colocados aqui Traga o meu Traga o seu papelzinho, traga o recado Seu arrisco de trabalho Quem quer mandar a hora de novo, manda usado Olha, manda a hora de oração aqui Traz o papel amanhã Depois ele está louco Amanhã Amanhã O ginásio vai subir, terceira Não vai entrar no lugar, certo? Mas não é a pouco, não amanhã Nossa programação vai estar às Oito horas da manhã Se preparem, certo? Oito horas da manhã Começa o nosso Terceiro e último E o principal vinho do nosso Olha, o que eu estou aqui Presta atenção, papais, mamães Para as crianças Nós adorando Para o orando Que diz Mas atenção, papai, mamãe Hoje teve uma coisa feia É assim que diz as crianças, né? Tem vez uma coisa feia Quando eu tenho um papai Que eu estou aqui hoje Que a mãe E as crianças No quinto E foram bater Pé no meu filho grande E desaparecer Gente, nós Olha, nós criamos Morando Não quinto Não quinto Não é o hotel É o quinto Não, tá? Eu morro de Deus Eu morro de Deus Então, pra com as crianças Mas é para que a pai e a mamãe Ficarem aqui na quadra Se abastecendo da casa E a criança Fica lá na capela Olha a prescrição A criança Vem com os pais Aqui na quadra Não é levar as crianças Para a capela Porque a equipe Recebe a criança Aqui na quadra A criança só vai pra lá Depois do preencher Os carros Dos pais Tá certo? Vai poder a gente ter um controle Tá certo? Hoje eu acho que a gente É uma ocasião As nossas crianças Obrigado a todos vocês Poderam ter que colocar O link hoje Organizado Contando as coisas Com vocês Aguindo Lixo Procurem o saco do lixo Para colocar Quem ainda não recebou O seu almoço De almoço Faça a minha Seguinte de finanças E já compre A senha O seu almoço Para a gente saber O que eu mando A panela Tá certo? Toma o almoço 10 reais Tá certo? E Toma a sopa Da caridade Da almoço 4 reais E a mãe Já compra A sua senha A nossa Livraria Que isso Nova Retorna Amanhã Então pode Fazer seu trocadinho Para contar O presente Que a vida Secreta Já compra Coito Igreja Para evangelizar Tá certo? E assim Você vai Agradando Não Os outros E vai também Evangelizando E não esqueça De fazer Aquele acel Bem bonito Aquele retrato Bem bonito Coloca nas redes Sociais Com a Hashtag Orando Com o Poder Hashtag Orando Com o Poder Eu vou Voltar até 3 Para você Lidar o seu Zato 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 Para mais Um É Tinha De Bora Liga aí Zato Vou Colocar 3 1 3 1 1 2 1 1 2 3 escondido às 8 horas da manhã para a quarta da escola atalhista no Rio, no Jardim Relejão, em Capulha Grande. Orando com... Oi! Chega do coração. Um bom descanso para todos. Um bom descanso certo. E podem se alveguem nas ruedas, sabe? Porque amanhã, e amanhã, é agosto. Amanhã, é agosto, e agosto. Todo tempo, não faz bem. Chega do coração. Não esqueceu. Nossa força, nossa força, nossa força. É agosto, e agosto, e agosto. Nossa força, nossa força, nossa força. É agosto, e agosto, e agosto. Ele é agosto, e agosto, e agosto. Nossa força, nossa força. Ele é agosto, e agosto. 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 Ele é agosto, e agosto.